Música Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo Para dar-vos o que estou esperado ao dos Estados Unidos Pessoal, tem muita coisa, muita coisa Para quem não viu os vlogs, eu no mês de novembro fui a Nova Iorque Fui à América e comprei assim um bocado grande de coisinhas Portanto, vou-vos mostrar e fiquem até o final porque é uma surpresa para vocês Vamos começar com o Walmart Para quem não sabe o Walmart, é tipo um supermercado gigantesco E nós fomos a um que estava aberto 24 horas That's right, 24 horas Nós estivemos lá a fazer compras até às 2 da manhã Assim, normal Às 1 da manhã e nós vamos às compras Eu estou cheio de sono 2 da manhã e nós acabamos de sair Eu fui um pouco louca, mas deixa eu mostrar o que eu tenho Vamos começar assim por make-up Eu, como sempre, sempre que vou a um país estrangeiro Mesmo até Portugal continental, compro um shampoo seco da Batista Porque não há cais amigáveis, então tem de comprar sempre que vou lá fora Este é o Clean & Light Bear Nunca experimentei, mas era bem Foi cerca de 6 dólares, ou seja, 4 euros E eu sou fã deste dress shampoo Ele partiu, partiu porque era eu que estava a fazer o pipi Sabem das compras? Porque claro, não é? Só eu, por isso tinha de correr a janela Depois, comprei Eu comprei a The Colossal Volume Express Da Maybelline, Nova York Que foi 4 euros Eu já tinha uma The Colossal Eu não sei como é que se diz isto, portanto perdoem E eu adoro É que eu estou a usar agora, tipo E nem carreguei muito Portanto, quis experimentar esta Diz aqui que dá 9 vezes de volume Portanto, vamos acreditar Isto vai ficando de reserva Quando acabar a outra, eu recomendo esta Portanto, não sei vos dizer, por enquanto, nada sobre esta Next up, we got Deep Clean Port Stripes Because I need it E como eu nunca quero gastar o meu dinheiro cá em São Miguel a comprar isto Eu fui lá e comprei Estas são tiras para os portos Eu já experimentei umas aqui da My Label E não funcionaram comigo Portanto, espero que estas funcionem Depois, comprei Um corretor Um corretor que eu uso sempre Da Maybelline É o Anti-Age Rewind Isto é o melhor corretor que eu já experimentei na minha vida Também só experimentei 4 ou 5 Mas é o melhor deles todos O mês já estava a acabar Já tem 2 anos Como eu disse Eu acho que esta cor é a minha Elas têm novas cores Eu não sabia Antes só tinham 3 Agora tenho muitas E aqui foi O que eu estou a falar? 6 euros Depois também da Maybelline Não comprei tudo da Maybelline Comprei um primer Porque eu já queria um primer há bastante tempo E eu não sei se este é bom ou não Mas pronto Este é para controlar a vermelhidão Eu tenho muita Ainda não experimentei Portanto, não sei E se vocês já experimentaram este primer Digam-me Foi 5 euros Vamos fazer aqui uma pausa do Walmart Vocês Isto é um bad bad da MAC Isto é um dos batons match da MAC Que eu amo De morte E tipo isto é perfeito Para já é metade do preço mais barato Ou seja Isto foi 8 euros Full size costumam custar 20 euros Eu e a minha mãe Nós temos bandes E estão sempre lá E nunca gastamos até o fim Compensa E quando eu encontrei isto Eu fiquei tipo É a cor que eu estou usar agora É a chili É muito bonitinha Comprei estas máscaras aqui da OC Mais uma vez Sem porquê falar Nós compramos para a família inteira Porque as minhas tias adoram A minha mãe adora Eu adoro A minha prima adora Isto deixa-vos o cabelo Estes ameaçidores são super bons Cá em Portugal Eu nunca vi nos Açores Eu já vi no continente Isto é que custou-me 10 euros Para ir Isto foi 5 dólares Por 2 Ou seja, 2,5 Nem chegou a 5 dólares Foi 4 ponto qualquer coisa Estou a fazer assim Umas contas mais ou menos 3 euros 3,5 euros Mindblonde A seguir Acho que foi um dos meus produtos preferidos Que eu comprei Que eu já tenho a vontade de usar Foi este óleo aqui Para o meu cabelinho Ele é de Ele é de 8 tonas Eu odeio 8 tonas Mas este óleo Ele tem um cheirinho Pessoal O cheirinho dele Eu não sei se vocês têm noção Do tamanho E da quantidade de donos Que eu vou demorar A gastar isto Porque Imaginámos que eu existo Tipo 3 vezes na semana Eu ponho isto E peço um bocadinho Porque não é É um óleo Isto vai dar para os meus filhos Eu vou ter de dar Tipo Às minhas tias Às minhas mães Fotinhos Porque isto é muito Isto foi baratíssimo Para a quantidade que vem Foi cerca de 6,7 euros Eu tenho andado a durar Eu fiz madeijas Tipo Muito lezinhas E o meu cabelo Está estragado Seco Com isto Life saver Isto é da marca ORS Não testem animais O que é muito bom Christmas is here Isto são os pijamas Demais Fofinhos Que eu já comprei até hoje I mean Look at this Pessoal Isto são os guizinhos São super queridos Um lama I can't I just can't Isto é a coisa mais Fofinha Tipo Só a sensação Ai é tão bom E já estou a imaginar Os meus vlogmas Com isto By the way Temos um grande problema Com os vlogmas Que eu vou tentar resolver Porque eu não tenho computador O meu computador A varia numa altura Perfeita Portanto eu não sei se os vlogmas Vão ser vlogmas If you know what I mean Tipo diariamente Mas eu vou tentar E vou dar o meu melhor Vocês estão a ver estes vídeos todos Graças à Inês Estou de charalto Inês Muito obrigada Alguém postou o meu computador Este fim de semana Para ir Muitos beijinhos E as calcinhas É como eu ia dizer O pijama foi o mais caro Foi 17 dólares Que é mais ou menos 15 euros Eu fui à minha loja Preferida Se eu pudesse Eu passava lá horas Porque tinham uma promoção Leve 6 Pac 3 Mas também tinha outra Leve 3 Pago 2 Pronto Foi o que eu Venha lá Coleções de Natal E eu estava tipo Encantada Vamos começar com o produto Mais caro Que foi 12 euros É este Frosted Coconut Snowball Eu odeio coco Mas este cheirinho Hum hum Guys Ele tem tipo Brilhantes Não sei se vocês conseguem ver E deixa assim Um glow Na pele Isto é uma Shimmer Miss Ou seja Com brilhantes Isto não tem o mesmo Efeito que um perfume Porque não é assim Tão duradouro Mas é Bona mesmo Eu tenho andado a usar todos os dias Então vamos deixar aqui Que era onde ele estava Isto foi o meu preferido Tipo De todos Uma Body cream O nome disto Snowflakes and cashmere Cheira uma baunilha Deixa o cheiro na pele Deixa a palha hidratada Eu tenho andado a usar Isto vem cerca de 200 ml Isto foi 11 euros 12 euros Por aí Só a embalagem Tipo How cute Pois Foi este gel douche aqui Vanilla bean Noel É de natal Também Este foi de graça Mas custava 11 euros E ele também tem a ser muito bom Este tem cheia E vitamina A Vou por aqui Vamos passar para as compras de roupa Eu fui a um atleta Eu gostava de entrar em Pram Black Friday Eu já tinha imensos descontos E eu aproveitei Portanto sim Na Levis foi um dia Eu gasto assim Very much money Comprei duas blusas Porque estava tipo Leve duas E pagas Tipo 17 euros E o preço normal destas Cá em Portugal São 20 Por isso Comprei Esta aqui São todas mentiras E comprei no tamanho M Para dar para a minha mãe Também comprei Também a dizer Levis Mas foi assim Com o Shimmer Também comprei a minha oferta de Natal Que vocês Ai Que a minha oferta de Natal É tão linda Mas O Pai Natal é que vai trazer Por isso eu ainda não tenho E por último Foram estas calças aqui São simples São pretas São justas São lindas Foram muito caras Para o meu gosto Foi em 40 euros Eu precisava de umas calças pretas Estavam com descontos Fri Na Gap Para além de ter comprado coisas Para a minha família Comprei um plover Para mim Eu que tenho imensos plovers deste Mas este dia Não tinha nada de jeito Assim Para as raparigas Eu estou a via a secção de homens E comprei Plover de homens I don't care Ele é lindo Ele é assim Com a bandeira Dos Estados Unidos É super cantinho É super confortável Isto foi 20 dólares Na Adidas Preparem-se Isto é tão giro Para este blusão aqui Tem aquele material de esporte Mas eu vou usar Tipo no dia a dia Porque ele é muito giro Ele custava Mais de 55 dólares Ou seja Devia de custar 70 dólares E eu comprei por 24 dólares 20 22 euros Eu sei que estas conversões Estão um bocadinho mal Mas vocês percebem Eu só quero que vocês tenham Tipo uma noção Da diferença de preço Entre cá Foi a Rivoke E foi onde eu comprei Mais coisas E onde eu peguei mais Eu peguei 100 dólares Tipo em descontes Só para vocês verem A loja estava toda A 50% de desconto Tipo tinha algumas sapatilhas Que não estavam Mas o resto Estava tudo Mas tinha imensa coisa E ainda havia alguns produtos Que estavam a 60% Portanto Eu comprei Estas sapatilhas aqui Já andava a precisar De umas porquês minhas Uma sapatilha está a comprar Portanto está com o seu lado de escolar Pronto Coitadinhas Precisavam de ser renovadas Então para os ginásios E para a educação física Comprei estas Para a Rivoke Elas custavam 70 euros Cobrei por 30 dólares E caso comprassem sapatilhas Nós tínhamos direito Qualquer meias Que nós comprássemos Iam ser 5 dólares Portanto eu comprei 6 pares de meias Que custavam 20 dólares E passaram a custar 5 dólares Ou seja, 4 euros E elas tipo São mesmo daquelas tipo fofas E mesmo tipo Boas Ah Eu comprei umas boas Legged São mesmo de boa qualidade E elas são super digiras Tem assim um padrão diferente Isto custava 40 dólares Já a preço da Outlet Ou seja, na loja era mais caro E eu comprei Para aí 15 dólares Portanto foi uma ótima compra Pois comprei também Uma t-shirt De esporte Eu não tinha nenhuma Desta coisa Isto é tipo roxo Na câmera está a parecer Muito cor-de-rosa Mas isto é roxo Isto era 22 dólares Pronto 50% Custa para aí 8 Eu comprei Este saco de esporte Aqui Porque eu já andava a precisar Ele é super prático Ele é tipo daqueles que fecha assim Era 20 Passou a custar 10 Ele é bastante espaçoso Até Estou assim aqui Foi uma gelena de compra Por último Comprei Na biblioteca de Nova York Estes 3 caderninhos aqui Lindos de moguete Este vai ser para a minha mãe Este vai ser para uma amiga minha E este vai ser para mim Estão todos uns queridos Por último What you all have been waiting for O vosso presentinho Claro Como vocês sabem Eu adoro De morte E OS E eu até comprei para mim Só que a minha mãe roubou Mas eu trouxe-me para vocês Exatamente igual ao que eu tenho Este é o meu Este é o vosso Vamos ser twins Ele é super 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 bom Ele é de maracujá Cheira muito bem Dura-vos imenso tempo Para ganhar isto é muito fácil Vocês apenas precisam de De ser subscritas no canal A subscritos né Deixar o like neste vídeo E comentar aqui abaixo Sei lá Vossa opinião sobre o vídeo Qualquer coisinha que vocês queiram Qualquer comentário Sim agradecia Se quiserem uma entrada extra Basta dizerem Que me seguem no Instagram Que é MaryChannelYT E isto dá-vos uma participação extra Ou seja É como se estivessem participado As vezes As regras vão estar todas Lá em baixo na descrição Caso vocês não tenham percepido Qualquer dúvida Falem comigo E já é isso E pronto pessoal Foi este o longo vídeo Isto não foi para fazer show off Portanto não venham para aí E dizer que quero fazer show off Não é para fazer show off Eu sei que muitos de vocês Adoram ver estes vídeos De comprinhas Eu própria adoro ver Eu sempre me xericava E ver os outros Espero que tenham gostado E participem no giveaway Tenho muito gosto Em mandar aquilo para vocês O giveaway é de curta duração Portanto hurry up I love you guys E até ao próximo vídeo Bye Tchau 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 Tchau